Boa tarde a todos que acompanham o sistema de apuração não é o mesmo, a justiça eleitoral não fornece, então como é que está sendo feita essa apuração? Cada urna foi ali tirado o resultado, o boletim de urna, daí estão chegando ali, o pessoal aqui da prefeitura está fazendo o lançamento manual dos boletins de urna, o voto de cada um ali, e a partir do momento que o pessoal faz isso, vai aparecendo aqui nessa tela aqui, que tem ali, o voto de cada um. Então a gente vai ficar bem aqui para dar uma acompanhada, então a apuração ainda é parcial, então vou tentar falar com vocês aqui, mostrar como é que está a apuração, sem obviamente atrapalhar aqui o trabalho de apuração. Então como é que a gente está aqui nos votos? Por enquanto pessoal, foram apurados sete urnas, o que corresponde ali a 13, quase 20% dos votos na verdade. São 1.706 votos por enquanto apurados. E como é que está essa votação? Em primeiro lugar está o Vanderlei Schaeffer, em primeiro lugar está o Vanderlei Schaeffer com 226 votos, em segundo lugar Josinei Tavares com 130 votos, em terceiro lugar Clayton Lerner com 128 votos, daí em quarto está aparecendo Sirlene Cruz com 110, na sequência em quinto, Mônica Gavlak com 103, depois Alisson Stigar com 100, Célia Kubinski com 96, depois vem Matheus Machado com 78, na sequência ali o Robert Ligembarowski com 71, e depois Osias Salles com 63. Esses são os dez primeiros colocados dos 34 que disputam a eleição para o Conselho Tutelar. Lembrando pessoal, são apenas por enquanto 1.707 votos apurados. Então a gente vai seguir acompanhando aqui. O lançamento está sendo feito ali de forma manual, como a gente explicou para vocês. A expectativa aqui da comissão eleitoral responsável pela organização desse processo é que até as 19h a gente já tem ali o número total de votos, e 100% deles apurado. Então a gente vai acompanhando aqui. Como eu expliquei para vocês, o lançamento desses votos está sendo feito de maneira manual. manual, o voto aconteceu nas urnas eletrônicas, assim que a votação foi encerrada, houve a impressão ali de cada boletim de urna, como acontece na eleição normal. Só que quando é na justiça eleitoral, eles têm um sisteminha que já transfere os votos online da urna para o sistema de justiça eleitoral, ou tira aquele pendrive, leva até a sessão, e lá eles fazem a computação rapidinho. Aqui, porém, a justiça eleitoral forneceu a urna, forneceu, obviamente, o sistema de votação, mas não forneceu o sistema de apuração. Então, por conta disso, essa apuração é feita de maneira manual, com a equipe ali da comissão eleitoral, fazendo o lançamento dos votos num sisteminha ali que eles bolaram, é como se fosse um arquivo do Excel mesmo, aparentemente é um arquivo do Excel, e deles vão lançando ali os votos, e conforme vai acontecendo o lançamento dos votos, o pessoal vai aparecendo aqui na tela. Então, vamos novamente, a gente já tem mais uma parcial, agora são 1.870 votos apurados. Então, Wanderlei Schaeffer segue em primeiro lugar com 226, depois Josinei Tavares com 142, daí Pastor Clayton Lerner com 140, depois Sirlene Cruz com 110, na sequência, ó, já houve uma inversão aqui, então vamos de novo. É, são 1.921 votos. Wanderlei em primeiro, com 226, Alisson Schiger em segundo com 144, Josinei Tavares com 142, Clayton Lerner é o quarto com 140, Sirlene Cruz a quinta com 110, Mônica Gavlach a sexta com 103, Osias Salles é o sétimo com 98, Célia Kubinski é o oitavo com 96, Matheus Machado aparece com 94, é o nono, e Patrícia Soares aparece em décimo, agora com 73. Esses seriam os dez eleitos. Os cinco primeiros podem escolher, em qual conselho eles vão ficar vinculados, se há o oeste ou leste, e os outros cinco, daí, conforme vai fazendo a sobra, eles vão fazendo a escolha também. Então, pessoal, seguimos acompanhando aqui a apuração dos votos dessa eleição do Conselho Tutelar do município de Araucária. Lembrando que todo o país está indo às urnas hoje, nessa eleição unificada para os conselhos tutelares de todo o país. Os mais de cinco mil municípios brasileiros que compõem a República Federativa do Brasil estão indo às urnas hoje, foram às urnas hoje. Ao todo serão eleitos trinta mil conselheiros no país todo. Só que aqui em Araucária são dez conselheiros que ficam vinculados ao Conselho Leste e ao Conselho Oeste. A gente está aqui acompanhando ao vivo a apuração dos votos. Em Araucária, dois locais receberam o eleitorado ao longo do dia para votar. Colégio Schimansky e aqui a Escola Ibrahim. A apuração está sendo feita aqui na Escola Ibrahim. Neste momento, pessoal, a gente tem dois mil e quarenta e um votos apurados. Wanderlei Schaefer segue na liderança com duzentos e quarenta e seis. Alison Schiger está em segundo com cento e quarenta e quatro. Josinei Tavares em terceiro com cento e quarenta e dois. Pastor Clayton em quarta com cento e quarenta. Mônica Gavlak em quinto com cento e trinta e dois. Sirlene Cruz em sexto com cento e vinte e três. Osias em sétimo com noventa e oito. Célia Kubinski já tivemos uma alteração hoje ao terminal décimo. Então agora Célia Kubinski aparece em sétimo com cento e nove. Osias aparece em oitavo com noventa e oito. Matheus Machado com noventa e quatro. E Robert Lig Imbarowski com oitenta e dois. Esses são os votos por enquanto apurados. Que em Araucária são dois conselhos. Conselho Leste, Conselho Oeste, o Conselho Leste fica responsável ali pelo atendimento da região sul da cidade. Mais ou menos como se a divisa fosse a BR. Da BR para baixo quem atende é o Conselho Leste e da BR para cima quem atende é o Conselho Oeste. O Conselho Leste fica ali na esquina das ruas Santa Catarina com o Ceará bem ali no Jardim Iguaçu e o Conselho Oeste fica ali no Porto Laranjeiras. Então pessoal a gente apurando aqui acompanhando a apuração dos votos. Hoje a votação começou por volta das cinco e dez da tarde mais ou menos já começou a apuração que está sendo feita de forma digamos assim a apuração é feita de forma manual com base nos boletins de urnas que foram impressos das urnas eletrônicas cedidas pela Justiça Eleitoral. Lembrando que a Justiça Eleitoral forneceu as urnas e o sistema de votação mas ela não fornece o sistema de apuração por conta disso é feita ali a impressão dos boletins de urna tão logo a votação foi encerrada e com a votação encerrada com a votação encerrada a gente fez é feito o lançamento num sisteminha aqui não é uma tabela de Excel na verdade que o pessoal bolou. Então a gente está trazendo para vocês tentando mostrar para vocês aqui pela nossa página convido vocês inclusive a compartilharem essa live aí nos grupos da família nos grupos das escolas nos grupos de uma maneira geral aí para que vocês consigam estar sabendo ao vivo aqui como está a apuração dos votos para o Conselho Tutelar. Já temos aqui 2.139 votos apurados Wanderlei Schaeffer segue em primeiro lugar com 246 votos Pastor Clayton Lerner está em segundo com 149 Josinei Tavares está em terceiro com 148 Alisson Steger em quarto com 144 Mônica Gavila aqui em quinto com 132 Sirlene Cruz em sexto com 123 Osias Salles em sétimo com 117 Célia Kubiski em oitavo agora já tivemos uma mudança aqui Sirlene Cruz em sexto com 123 Osias em sétimo com 117 Matheus Machado em oitavo com 112 Célia Kubiski em nono com 109 Franciele Menegate com 89 votos Pessoal lembrando que os eleitos hoje vão exercer um mandato de 4 anos eles ficam vinculados ao Conselho Leste oeste os conselheiros tutelar de município tem uma carga horária semanal de trabalho de 40 horas semanais eles ficam sujeitos o trabalho deles é fiscalizado pelo CDMCA que é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente também ficam sujeitos a fiscalização do Ministério Público de Araucária e lembrando pessoal que o trabalho a votação em si ele é a última etapa de um processo de um processo que começou lá em abril os candidatos os interessados em disputar essa eleição para o Conselho Tutelar tiveram que se inscrever depois eles foram submetidos a provas objetivas prova de conhecimento específico prova de conhecimento do Estatuto da Criança e Adolescente prova de conhecimento de informática prova depois uma avaliação também psicológica uma avaliação documental tiveram que comprovar que já haviam trabalhado com criança e adolescente ao longo dos últimos dois anos e posteriormente os aprovados em todas as etapas puderam ir para a etapa final que era a etapa do pedido de votos digamos assim que eles foram às ruas pedir o voto dos eleitores araucarienses vamos lá pessoal a gente tem uma nova apuração lembrando pessoal que essas primeiras urnas que a gente está vendo aqui elas são as urnas aqui mais dessa região do das pessoas que votaram aqui no Fazenda Velha porque esses boletins de urnas foram impressos primeiro obviamente chegaram aqui por lançamento primeiro posteriormente o pessoal que da comissão eleitoral que estava cuidando lá das urnas do Schimansky também fez a impressão e trouxeram para cá também mas o lançamento ainda não necessariamente começou então vamos lá de novo que a gente já teve uma atualização bacana já são dois mil trezentos e oitenta e oito votos apurados o que a gente tem aqui tem o Vanderlei Schaefer seguindo na liderança 258 votos depois Mônica Gavlack em segundo com 159 Alisson Schieger em terceiro está empatado com a Mônica com 159 depois o pastor Clayton Lerner com 149 e o quinto Josinei Tavares com 148 em sexto aparece Helene Cruz com 132 em sétimo Célia Kubitsky com 121 em oitavo Osia Salles com 117 e em nono aparece Marcão com 113 a primeira vez que ele apareceu entre os dez esse candidato chamado Marcão e o décimo é Matheus Machado com 112 votos esses são os votos os dez que estão sendo eleitos ali na tabela no lado tem o voto dos demais candidatos mas não está muito tranquilo para ver não então a gente vai só concentrar nesse primeiro momento a o os votos dos dez colocados então pessoal a gente está aqui acompanhando direto aqui da escola municipal Ibrahim Mansur no Fazenda Velha a apuração dos votos dessa eleição do conselho tutelar de Araucária olha ali agora a gente acaba de estar vendo aqui já começou a chegar pessoal os boletins de urnas ali dos votos que foram feitos lá no colégio estadual professor Júlio Estimantes esses votos a gente não lançou não começou a ser lançado ainda ali no sistema hoje pessoal pelo que a gente conversou aí ao longo do dia houve alguns relatos de transporte de eleitores o que é proibido pela legislação de que regulamento o processo eleitoral de escolha dos conselheiros esses procedimentos pelo que a gente apurou junto ao Ministério Público ali estão sendo objetos de investigação que posteriormente se comprovado mesmo que houve esse transporte pode culminar com a perda com a perca do mandato caso esse candidato tenha sido eleito independentemente disso nesse processo também pode eles podem responder criminalmente civilmente por ter descumprido as regras aí do processo de escolha do conselho tutelar então pessoal estamos acompanhando aqui direto aqui da escola Ibrahim Mansur no Fazenda Velha a apuração dos votos do conselho tutelar de Araucária convido a todos a compartilhar essa live aí em seu Facebook marquem aí aquele familiar que estava interessado em saber o resultado para que ele consiga acompanhar também encaminhe ali no WhatsApp dele encaminhe na lista de transmissão dos amigos compartilhe no grupo da família para que a gente possa levar essa informação para o máximo de pessoas possível lembrando pessoal que a gente também simultaneamente aos processos de escolha do conselho tutelar hoje a gente estava acompanhando aqui as semifinais da primeirona aqui então possivelmente você também tenha uma essa live também esteja sendo dividida com uma outra live que a gente está fazendo lá do estádio municipal Emílio Gunha que por acaso divide muro aqui com com a escola Ibrahim né então já aproveitando enquanto não vem uma nova atualização já vou fazendo o convite para que vocês na semana que vem acompanhem a transmissão ao vivo que a gente vai fazer da final da primeirona do futebol aqui de Araucária vamos fazer aqui mais fazer mais uma passar mais uma parcial dos votos aqui já tivemos mais uma atualização primeiro lugar Vanderlei Schaefer com 260 votos segundo lugar Mônica Gavlá com 181 terceiro lugar Alisson Schirer com 175 em quarto lugar Matheus Machado com 162 em quinto lugar Pastor Clayton Lerner com 159 em sexto lugar Josinei Tavares com 156 em sétimo Sirlene Cruz com 149 em oitavo Marcão com 122 em nono Célia Cubice com 121 em décimo Osia Salles com 121 então pessoal esses são os dez candidatos mais votados os dez candidatos que até o momento estão sendo eleitos agradeço a todos que estão acompanhando aqui acompanhando aqui esse processo até teve uma lembrando pessoal a gente está fazendo a nossa a gente está trabalhando com os instrumentos que a gente tem em mãos aqui sabe na verdade essa tela que você está vendo é uma espécie de reto projetor digamos assim do painel aqui que a comissão eleitoral está disponibilizando aqui num banner aqui então a gente está copiando literalmente aqui reproduzindo o que a gente está vendo então não está 4K mesmo e não essa tela então é por isso que talvez você não está de repente que as pessoas não estão conseguindo ver com nitidez é por esse cuidado que a gente está volta e meia reproduzindo aqui não é não é transmissão 4K não porque não não está rolando a internet aqui é 4G e aqui o a qualidade do 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 multimídia aqui posso dizer para vocês que é quase analógica aqui então a gente está fazendo por isso que a gente está fazendo está a todo momento passando essas parciais para que você fique com fique sabendo aqui conforme está sendo atualizado mas a gente já vai pedindo desculpa aí porque não vai dar muito você não vai conseguir muito ver mesmo os resultados aqui olhando pela tela aqui não porque não é muito não é lá das melhores por isso que a gente está aqui passando as parciais vamos passar mais uma parcial então primeiro lugar Vanderlei Schaefer 260 votos segundo lugar aí já tivemos uma mudança pastor Cleiton com 192 em terceiro Mônica Black com 181 quarto Alisson Schiga com 175 quinto Josinei Tavares com 170 sexto Matheus Machado com 163 sétimo Sirlene Cruz com 149 oitavo Célia Kubitsky com 137 nono Osias Salles com 134 décimo Marcão com 122 lembrando vamos pegar esses 10 aqui só pré-atualizando quem está sendo reeleito para vocês terem uma ideia Vanderlei Schaefer já é conselheira então é reeleição Alisson Schiga já é conselheira então é reeleição Mônica Black já é conselheira então é reeleição Josinei Tavares já é conselheira então é reeleição Sirlene Cruz é conselheira então seria reeleição e são esses quem estaria entrando novo com esse percentual aqui seria pastor Cleiton Lerner Matheus Machado Célia Kubitsky Osias Salles e Marcão esses não são conselheiros hoje mas tem bastante voto ainda para lançar pessoal então a gente vai acompanhando vai tentando posicionar vocês aí conforme forem sendo lançados mais votos a gente está aqui na escola Ibrahim Mansur no Fazenda Velha onde acontece a apuração dos votos a votação aconteceu nesse primeiro de outubro com início às oito da manhã e término às dezessete horas inicialmente a expectativa era que o número de votos aqui fosse maior do que o da última eleição é a primeira vez que inclusive que a votação aconteceu em dois locais diferentes as eleições do conselho tutelar tradicionalmente elas sempre aconteciam aqui a votação sempre aqui no Ibrahim mas agora para facilitar até por conta do aumento por ter passado dois conselhos e também para não ter muita aglomeração de pessoas foram a comissão eleitoral dividiu ali os postos os locais de votação em dois locais aqui no no Ibrahim e lá no colégio estadual o professor Júlio Schmanck que é no centro essencialmente os eleitores araucarienses que votam da BR para baixo votaram no no Schmanck e quem votava da BR para cima votou aqui no Ibrahim para mais uma atualização pessoal então por enquanto Vanderlei Sheffer 320 votos em primeiro pastor Clayton Lerner em segundo com 192 em terceiro Josinei Tavares vamos de novo aqui que teve uma atualização Vanderlei Sheffer primeiro 320 Clayton Lerner em segundo com 213 Josinei Tavares em terceiro com 192 Mônica Gavlak 189 Alisson Chigar Quinto com 187 Matheus Machado Sexto com 163 Sirlene Cruz Sétimo 158 Osias Salles Oitavo 157 Nono Célia Kubinski com 156 e décimo Marcão com 126 votos convido a todos a compartilharem essa live aí pessoal no grupo da família compartilharem no grupo da firma no grupo do futebol no grupo dos amigos da escola a marcarem aquele conhecido que estava interessado em saber como é que como é que estava o resultado aqui então vão marcando vão compartilhando aí convido todos obviamente a sempre seguirem o popular nas redes sociais que a gente sempre volta e meia trazendo tudo as informações relevantes as informações de qualidade que acontecem com gente de verdade aqui no município de Araucar lembrando que o processo eleitoral para a escolha dos conselheiros tutelários acontece no Brasil todo nesse primeiro domingo de outubro os eleitos assumirão um mandato de quatro anos aqui em Araucária a gente tem dois conselhos o conselho leste e o conselho oeste o conselho leste fica responsável essencialmente por fiscalizar as residências dos bairros que ficam da BR para baixo então Iguaçu Costeira Centro Campina da Barra e por aí vai e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o oeste fica responsável por apurar ali as situações da PR para cima né então pega ali capela velha estação Fazenda Velha Porto Laranjeiras e por aí vai vamos ver aqui pessoal tivemos mais uma atualização vamos passar para vocês aqui as informações agora pessoal 3.166 votos apurados Wanderlei Schiff segue em primeiro com 345 votos Pastor Clayton Lennard em segundo com 213 e Mônica Gavlach em terceira com 207 Alisson Schiger em quarto com 202 Josinei Tavares em quinto com 192 Silene Cruz é a sexta com 175 Matheus Machado é o sétimo com 169 Célia Kubiski é a oitava com 168 Osias Salles é o nono com 157 Marcão é o décimo com 138 a gente acompanha pessoal aqui a apuração do resultado das eleições 2023 para o Conselho Tutelar de Araucária Conselho Tutelar de Araucária que como vocês sabem já há uns 4 5 anos mais ou menos passou a ter dois conselhos aqui cada conselho é composto por 5 integrantes por 5 membros esses conselheiros tem a responsabilidade de zelar pelos direitos das crianças e adolescentes residentes aqui no nosso município eles tem uma atuação um papel constitucional muito importante essencialmente tem ali como regra tem como documento ali que baliza essencialmente os trabalhos deles é o estatuto da criança adolescente então eles convivem diariamente com as mais diversas situações de violação de direitos então crianças que eventualmente são abusadas crianças que são agredidas crianças que não tem acabam não tendo seus direitos guardados com relação a escola com relação a creche crianças que não estão tendo atendimento adequado com relação às suas garantias de saúde e por aí vai então é um trabalho bem sério e bem importante que é feito pelos conselheiros tutelares aqui em Araucária em todo o Brasil obviamente então pessoal ao longo das últimas semanas o popular lá mesmo em toda a cidade de uma maneira geral fez aí um monitoramento um acompanhamento um trabalho para tentar sensibilizar as pessoas com relação a importância de participar do pleito para escolha dos conselheiros tutelares e também de escolher aquele melhor candidato o candidato que melhor se classificaria como guardião digamos assim dos direitos de crianças e adolescentes eleição aqui no município de Araucária que começou hoje às oito da manhã a votação o processo se encerrou por volta das 17 horas durante todo o dia quem trafegou aí no perímetro do colégio Chimans que também no perímetro aqui da escola municipal Ibrahim deve ter notado aí uma grande quantidade de agentes de trânsito também da guarda municipal que se empenharam aí desde as primeiras horas para garantir a lisura deste pleito para garantir que as pessoas pudessem as pessoas realmente preocupadas com a garantia de direitos de crianças e adolescentes pudessem participar do pleito sem qualquer tipo de coação sem qualquer tipo de incentivo que não seja aquele democrático digamos assim e agora estamos aqui acompanhando a apuração vamos fazer mais uma parcial aqui para mostrar para vocês como é que está o resultado como é que está a votação dos dez primeiros colocados então em primeiro a gente tem Wanderlei Schaeffer com 398 em segundo pastor Clayton Lerner com 268 em terceiro Josinei Tavares com 220 em primeiro lugar temos Wanderlei Schaeffer com 398 em segundo lugar temos Patrícia Soares com 288 em terceiro lugar Clayton Lerner com 268 em quarto lugar Josinei Tavares com 226 quinto lugar Mônica Gavlac com 211 sexto lugar Alison Schieger com 207 sétimo lugar Célia Cubis com 181 oitavo lugar Silene Cruz com 179 nono lugar Matheus Machado com 178 décimo lugar Osias Salles com 164 então tivemos uma mudança bem importante ali né a Patrícia Soares não estava nem figurando entre os 10 há uns minutos atrás agora nessa última atualização ela já pulou para segundo então vamos lá tivemos mais uma atualização Wanderlei Schaeffer 398 Patrícia Soares 288 Clayton Lerner 268 Josinei Tavares 226 Alison Schieger 213 esses são os 5 primeiros Mônica Gavlak 211 Célia Cubis que 181 Sirlene Cruz 179 Matheus Machado 178 e Osias Salles 164 esses são os os 10 mais bem votados Agradeço a todos que estão acompanhando essa live e convido novamente a todos a compartilharem este vídeo em seus perfis em suas redes para que a informação chegue para o maior número de pessoas possível olha aqui pessoal então vamos fazer mais uma atualização por enquanto 300 quase 4 mil votos apurados Wanderlei Schaeffer aparece em primeiro com 402 votos seu primeiro candidato a romper a barreira dos 400 votos segundo lugar Patrícia Soares com 288 Clayton Lerner 268 é o terceiro Josinei Tavares com 226 é o quarto Mônica Vlach com 217 é a quinta Alison Schieger é o sexto com 213 Célia Cubis que é a sétima com 193 Sirlene Cruz oitava com 190 Matheus Machado é o nono com 178 Osia Salles é o décimo com 168 então a gente está aqui pessoal acompanhando a apuração do processo eleitoral do Conselho Tutelar de Araucari é sempre um clima um ambiente de tensão a gente tem candidatos aqui tem tem fiscais tem também aqui os representantes do Ministério Público representantes da Comissão Eleitoral é por isso que eu estou falando num tom de voz um pouco mais baixo aqui para que também a gente possa fazer esse trabalho sem atrapalhar aqui o trabalho das demais pessoas que estão aqui com a gente olha só que interessante pessoal a gente teve aqui por enquanto é como é uma urna eletrônica as pessoas podem vir aqui inclusive e não escolher nenhum candidato me olha que parece meio assim até porque é ao contrário da eleição normal essa o voto é facultativo então em tese você viria para uma eleição dessa se tivesse um candidato mesmo para incentivar aquele mas teve algumas pessoas que acabaram se equivocando a gente tem aqui teve por enquanto um voto em branco exatamente uma pessoa de casa para vir aqui votar em branco e tivemos também seis votos nulos essa é por enquanto o resultado dessa eleição vamos para mais uma parcial pessoal 3.900 votos apurados quase 4.000 votos então a gente tem aqui Vanderlei Scheffer em primeiro 402 Clayton Lerner em segundo com 303 Patrícia Soares em terceiro com 295 Alisson Schiger com 230 é o quarto Josinei Tavares é o quinto com 230 também está empatado com Alisson sexto tivemos uma mudança vamos voltar aqui então Patrícia Soares terceira com 295 Mônica Black quarto com 231 Alisson Schiger quinto com 230 Josinei Tavares 230 é o sexto Célia Kubiski é a sétima com 193 Shirlene Cruz a oitava com 190 Matheus Machado 182 é o nono Osias Salles é o décimo com 168 lembrando pessoal que toda a eleição aqui o processo é o responsável pela organização do processo eleitoral é o conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente de lá eles tiraram uma comissão eleitoral e essa comissão eleitoral foi a responsável por organizar todo o pleito a fiscalização também aconteceu por meio aqui do Ministério Público de Araucária que também trabalhou para garantir a lisura do processo agradeço 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 aqui também ao Marquinhos que está comigo aqui fazendo essa live ele que está filmando a tela aqui então se fazendo a gente está tentando fazer um milagre aqui pessoal porque é o celular filmando a tela aqui que reproduz o que reproduz aqui o arquivo de Excel que foi criado aqui para ir contabilizando os votos mas está dando boa pessoal a gente está conseguindo levar a informação para vocês que é importante a gente você que está chegando agora nessa live a gente está aqui direto da escola Ibrahim Mansur no bairro Fazenda Velha acompanhando a apuração dos votos da eleição para o Conselho Tutelar de Araucária 34 candidatos disputam 10 vagas 10 vagas 5 para o Conselho Tutelar Leste e 5 para o Conselho Tutelar Oeste Lembrando pessoal que essencialmente esses votos apurados neste primeiro momento são votos colhidos depositados nas urnas eletrônicas aqui da escola Ibrahim como a apuração foi feita daqui como a apuração está sendo feita aqui obviamente os boletins de urna dos eleitores que votaram aqui no Ibrahim acabaram chegando antes então eles estão sendo lançados antes aqui no sistema por enquanto pessoal a gente teve aqui já 16 urnas apuradas são 16 urnas apuradas que representa um pouco menos da metade do total de urnas são 40 urnas praticamente as utilizadas aqui vou pedir para o Marquinho mostrar filmar aqui então vou pedir para o Marquinho encaminhar um pouco aqui mostrar enquanto a gente até para não ficar travado muito ali então a gente está aqui esse aqui é o uma espécie de saguão aqui do colégio da escola Ibrahim então você tem aqui só para vocês entenderem como é que foi a votação aconteceu aqui tinha as urnas espalhadas por aqui ao longo de cada sala tinha uma urna aqui é um espaço que a comissão eleitoral reservou para que os candidatos possam acompanhar a apuração também fiscais desses candidatos podem apurar a fiscalização então se a gente pegar e virar aqui temos ali o promotor de justiça doutor Davi quebra guiar está acompanhando aqui o processo e eu quero mostrar aqui eu pedi para o Marquinho mostrar os boletins de urnas vieram para cá pessoal o boletim de urna vieram para cá esses três pessoas aqui que auxiliam o processo de apuração o que eles fazem eles pegam o nome a votação de cada candidato você pode ver que na mão da senhora tem o boletim de urna e eles vão lançando no sistema daí conforme vai lançando o sistema já vai aparecendo lá na tela então a gente tem aqui o pessoal acompanhando candidatos fiscais de candidatos eles estão aqui acompanhando a apuração dos votos mais de 100 pessoas pessoal estão envolvidas diretamente na processo de lançamento dos votos e além obviamente do apoio todo que o CMDCA o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente recebeu aí da Guarda Municipal da Secretaria Municipal da Assistência Social da Secretaria Municipal de Educação da Secretaria Municipal de Urbanismo por meio do Departamento de Trânsito do Município os agentes da Polícia Civil de Araucária também bastante gente auxiliando aí também da mesma forma a Polícia Militar também deu um apoio aqui e obviamente o Ministério Público que também está aí envolvido diretamente no processo para garantir a lisura do processo são 34 candidatos disputando as eleições deste Conselho Tutelar deste ano destes 34 candidatos 10 serão eleitos 10 serão eleitos e desses e na sequência desse me pergunta tá e depois do 10 10 para o primeiro esses são classificados como suplentes eventualmente ao longo dos 4 anos um conselheiro pode um conselheiro pode renunciar eventualmente pode ter o mandato cassado eventualmente pode ter algum problema de saúde eventualmente ele pega férias daí conforme vai acontecendo o conselho sempre tem que ter 5 integrantes então por exemplo se um conselheiro pegou férias ele tem direito porque é um trabalhador como qualquer outro naquele mês em que ele pegou férias os suplentes são convocados para assumirem o lugar deles nesse período então são os 10 primeiros são eleitos e na sequência eles vão entrando ali como suplentes então a eleição o processo eleitoral começou lá em abril os candidatos tiveram que apresentar uma série de documentação eu não quero falar venceram mas se não me engano eram mais de 50 ou 62 uma coisa assim que iniciaram esse processo daí teve uma primeira peneira que é uma peneira de análise de documento daí um já ficou um tanto ali depois teve uma outra peneira que é as provas objetivas também uma prova de informática prova de conhecimento específico do status da criança adolescente daí posteriormente teve uma avaliação psicológica e no final das contas ficou 35 candidatos aptos a pedir votos desses 35 uma renunciou então ficou 34 são esses 34 candidatos que efetivamente foram às ruas pedir o voto do eleitor araucariense tem uma série de regras que eles tiveram que cumprir com relação inclusive a como fazer campanha eles estipularam lá nenhum candidato poderia gastar mais de 6 mil reais na sua campanha isso é uma regra que eles estabeleceram que era um teto os candidatos só poderiam fazer campanha por meio de Santinho Santinho e por meio das suas redes sociais nessa eleição também teve uma tensão total muito especial com relação a evitar que houvesse influência externa no processo de escolha então proibido era vedado o chamado apoio político e esse apoio político não é necessariamente do político em si com o mandato mas sim das pessoas que eram identificadas como políticas na cidade os candidatos pessoas também não poderiam pedir votos em igrejas em templos dos mais diversos fosse igreja católica fosse templo evangélico esse tipo de apoio também era vedado transporte de eleitor não pode nenhum tipo de garantia essas coisas todas como é na eleição normal não poderia então foi uma eleição que tomou digamos assim essa parte da eleição tomou uma atenção muito especial as pessoas tinham uma preocupação foi tentado ter uma preocupação muito grande com relação a isso para que as pessoas que efetivamente fossem votar viessem tanto lá no Chimansky quanto aqui no Ibrahim para votar viessem porque acreditam que aquele candidato que eles escolheram de fato era o melhor para fazer aí para exercer o mandato de quatro anos fazendo a defesa dos direitos da criança e do adolescente vamos tentar voltar lá Marquinhos para o nosso cantinho para a gente mostrar a tela então a gente está aqui pessoal na escola Ibrahim sempre tem a expectativa tem aqui familiares alguns familiares candidatos alguns candidatos que estão aqui acompanhando a apuração né sempre é um momento de tensão qualquer apuração sempre as pessoas ficam na expectativa para ver né afinal esses candidatos se empenharam ao longo dos últimos meses aí dedicaram boa parte de suas vidas de seus tempos digamos para esse dia de hoje para o que a gente está vendo aqui agora que é a eleição então a gente está aqui tentando fazer essa live para vocês com o celular mesmo sem estrutura muita estrutura na verdade para que vocês tenham aí o maior número de informações possíveis sobre quem leva a vaga de conselheiro tutelar as 10 vagas então vamos para mais uma apuração pessoal temos aqui 18 urnas apuradas exatamente 50% das urnas 4.767 votos apurados até o momento 11 votos nulos e um voto em branco tem uma curiosidade danada descobrir quem foi essa pessoa que saiu de casa para a gente votar em branco mas nunca vamos saber pessoal porque o voto aqui inclusive foi secreto voto secreto bem como na eleição normal mas vamos lá para mais uma apuração uma parcial Vanderlei Schaefer aparece em primeiro com 525 votos Clayton Lerner em segundo com 352 votos Patrícia Soares em terceiro com 314 votos Josinei Tavares em quarto com 277 votos Matheus Machado em quinto com 265 votos Mônica Gablack em sexto com 262 votos Alison Schiger em sétimo com 257 votos Célia Kubitsky em oitavo com 253 votos Sirlene Cruz é o nono é a nona com 230 votos Osia Salles é o décimo com 191 votos esses são os votos pessoal apurados até o momento com 201 votos em seguida com 251 votos e o segundo e o terceiro e o terceiro o terceiro em seguida com 222 votos em seguida com 222 votos e a mesma Obrigado. A gente chegou, acabou a apuração de todos os votos aqui da escola Ibrahim. Não chegou nenhuma urna ainda lá, não foi lançado nenhum boletim de urna lá do Chimansic. Então, essa aqui, digamos assim, se a eleição tivesse ocorrido só aqui no Ibrahim, esse seria o resultado. 4.794 votos, 50% dos votos apurados, o que corresponde a 18 urnas. Eram 18 urnas aqui, 18 urnas lá no Chimansic. Essa aqui, então, digamos assim, esses são os votos da região norte da cidade, se fosse para a gente fazer uma análise aí, uma análise de quem, de onde vêm esses votos. Mas, porque essas duas escolas ficaram assim, a cidade foi dividida mais ou menos em duas partes. Todo mundo que votava nas urnas da região da BR para cima, veio votar aqui no Ibrahim. E todo mundo que votava da BR para baixo, ficou lá no Chimansic. Deixa eu tentar explicar melhor. Como é que foi dividido? Você tem lá no teu título de eleitor, a tua sessão eleitoral. Então, todas as sessões, se você votava numa sessão eleitoral, num colégio eleitoral da BR para cima, aqui no bairro Capela Velha, no bairro Fazenda Velha, no bairro Estação, no bairro Porto Laranjeiras, você foi alocado para votar aqui no Ibrahim. Se você votasse numa escola da BR para baixo, num colégio eleitoral, se você vota num local assim, você tinha que votar lá no Chimansic. Então, talvez seja por isso, e eu estou aqui meramente especulando, talvez seja por isso que você falasse, putz, mas cadê o voto de fulano, de cicrano e tal. Se esse fulano, se esse cicrano, ele tem um trabalho mais forte, digamos, da BR para baixo, é muito possível que os votos dele estejam lá na escola, no colégio de Chimansic. Então, esses votos não foram lançados aqui ainda. Então, por conta disso, é que talvez você não esteja vendo ali, ah, o fulano que eu votei não apareceu nem, não apareceu ainda, pô, ele, acho que ele tinha chance, as coisas todas. Pode ser que ele tivesse uma atuação mais forte lá por lá de baixo, né, então da BR. Então, talvez quando a gente tiver os novos votos aqui, que chegadas lá da... Que já começaram a ser lançados, aliás, pessoal. Vamos, ó, uma olhinha já chegou. Então, talvez a gente consiga, comece a ver nomes diferentes agora aqui. A nossa torcida agora é para que a bateria do nosso celular também não acabe antes do término da apuração. Vamos torcer também aí, pessoal, para que a gente não fique sem bateria até o término dessa apuração. Lembrando, gente, que na edição do Jornal Popular dessa próxima semana, a gente vai trazer uma relação, obviamente, com todos os votos de todos os candidatos lá, para que você fique sabendo lá quanto cada candidato obteve de votos. Edição Empresta Popular, que circula sempre às quintas-feiras. Então, o pessoal está relatando para a gente aí que a imagem não está muito boa, né? A gente usa sinal 4G aqui para fazer essa transmissão, né? Então, aqui a gente está no Colégio Fazenda Velha, aqui na Escola Fazenda Velha, embaixo aqui do salão, do sagom aqui do Colégio Fazenda Velha, do Colégio Ibrahim. E aqui a gente tem uma... tem uma... está embaixo de uma cobertura ali, que tem umas telhas de zinco, inclusive. Então, pode ser que o sinal 4G não fique lá muito bom. Então, a gente vai... já vai pedindo desculpa aí se o sinal não está muito bom. O áudio, pessoal. Se vocês puderem me posicionar se o áudio está tranquilo, só me digam se o áudio está tranquilo, porque, pelo menos, se você não tiver muito bom o som, muito boa a imagem, a gente tenta compensar com o áudio aqui. Ah, tá. Obrigado, Luiz, aí, pela informação. E lembrando, pessoal, que a gente está copiando uma... a gente está reproduzindo aqui a imagem do retroprojetor aqui, do equipamento multimídia, que está reproduzindo esse telão que eles colocaram aqui, para ter o resultado. É por isso que não é muito bom mesmo. A imagem aqui não ajuda. Eu mesmo, assim, tenho que dar uma forçada aqui nos olhos, para conseguir ver certinho quantos votos cada um tem. Temos aqui, então, pessoal, estamos lançando a urna número 20. Vamos para mais essa apuração aqui, para mostrar para vocês como é que está. Wanderlei Schaeffer, primeiro, com 532 votos. Em segundo lugar, Pastor Clayton Lerner, com 374 votos. Em terceiro lugar, Patrícia Soares, com 323 votos. Em quarto lugar, Josinei Tavares, com 285 votos. Está empatado com Matheus Machado, que está em quinto, com 285 votos. Em sexto, aparece Alisson Schiger, com 274 votos. Em sétimo, Mônica Gavlak, com 271 votos. Em oitavo, Célia Kubicki, com 257 votos. Em nono, Sirlene Cruz, com 236 votos. Em décimo, Osir Salles, com 210 votos. São os 10 conselheiros que estariam sendo eleitos nesse exato momento. Obrigado. 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 Vamos lá, então, pessoal. Vocês que estão chegando agora, acompanhando essa live, estamos aqui acompanhando a apuração da eleição para conselheiro tutelar. Por enquanto, 5.132 votos apurados, o que corresponde a 20 urnas. Foram utilizadas nesse processo eleitoral 36 urnas. 18 aqui no colégio, na Escola Ibrahim, no Fazenda Velha, e 18 lá no Colégio Schimanski, no centro. Por enquanto, a apuração está assim. Vanderlei Schaeffer, 532 votos. Pastor Clayton Lerner, 374 votos. Patrícia Soares, 336 votos. Alison Steger, 307 votos. Matheus Machado, 295 votos. Josinei Tavares, 285 votos. Mônica Black, 271 votos. Célia Kubicki, 257 votos. Sirlene Cruz, 236 votos. Osia Salles, 210 votos. Lembrando que são eleitos 10, os 10 mais bem votados. Destes 10, 5 são alocados no Conselho Tutelar. Desses 10, 5 são alocados no Conselho Tutelar Leste e 5 no Conselho Tutelar Oeste. Daí você está me perguntando como é que é definido em qual Conselho eles vão ficar vinculados. Cada candidato, os cinco primeiros, digamos assim, o primeiro, quem fizer mais votos pode escolher. Se você quer ficar no Leste ou Oeste. Depois, então, digamos que ele escolheu ficar no Leste. Então, restam quatro vagas por Leste. Depois, o segundo colocado pode escolher entre Leste e Oeste. Se ele escolher o Leste também, restam três vagas. Se o terceiro escolher o Leste também, restariam duas vagas. E por assim vai. Então, os cinco melhores colocados têm preferência na escolha dos conselheiros. E assim sucessivamente. Em qual Conselho vai querer ficar vinculado. Agradeço a todos que estão acompanhando aqui essa apuração. que a gente vai fazendo aqui pela página do Popular no Facebook. Convido todos a compartilhar essa live. Compartilhe, inclusive, no Instagram. Compartilhe aí, pessoal, no status do seu WhatsApp. De repente, tem alguém que está ali naquele final de domingo, só jogando o dedinho para cima e vendo o que tem de interessante. Vai que ele acha o teu WhatsApp interessante. o teu status interessante já vai conseguir ficar bem informado sobre o que acontece aqui em Araucária. Por enquanto, pessoal, 5.285 votos apurados. Destes, 5.289 votos são válidos. Temos um voto em branco, exatamente. Teve uma pessoa que saiu de casa para votar em branco. E 15 votos nulos. 15 pessoas votaram nulo. Nulo a gente até entende, né? Que de repente a pessoa digitou o número, esqueceu o número do candidato, digitou errado, alguma coisa assim. e aí e aí Obrigado. 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 Agora aparece Franciele Menegat com 211 votos. Lembrando pessoal que a votação aqui em Araucária começou às 8 da manhã, terminou às 17 horas, dois locais de votação, um na escola Ibrahim, que é onde a gente está e é onde acontece a apuração, e outro lá no Colégio Estadual, o professor Júlio Chimansky. Na última eleição para o Conselho Tutelar a gente teve em torno de 10.500, 11.000 votos. Havia certas expectativas se hoje esse número aumentaria. Considerando mais ou menos a quantidade de votos que a gente registrou aqui nas urnas do Ibrahim, a tendência é que não mude muito com relação aos 10.000, 11.000 que a gente teve na eleição passada. A gente deve ter quase a mesma quantidade de votos. Lembrando que todo eleitor habilitado aqui em Araucária poderia participar deste processo eleitoral. Ou seja, nós temos aí 104.000, 106.000 eleitores na cidade hoje. Então 106.000 eleitores poderiam ter vindo votar. Respondendo aí a pergunta da Gabriela, são 10 vagas, Gabriela, são 10 vagas para o Conselho Tutelar. 5 para o Conselho Tutelar Leste e 5 para o Conselho Tutelar Oeste. Vamos para mais uma parcial, pessoal? Vamos lá, então. Tivemos aqui uma mudançazinha. Vanderlei Schaeffer é o primeiro com 550 votos. Clayton Lerner é o segundo com 390 votos. Patrícia Soares é a terceira com 340 votos. Matheus Machado é o quarto com 329 votos. Alison Stigar é o quinto com 321 votos. Mônica Gavlak é a sexta com 312 votos. Josinei Tavares é o sétimo com 305 votos. Célia Kubinski é a oitava com 284 votos. Sir Lene Cruz é a nona com 255 votos. Osias Salles é o décimo com 219 votos. Os eleitos hoje, pessoal, ficam no cargo por quatro anos. Quatro anos, eles podem ficar no cargo, né? A não ser que, obviamente, renunciem ou sejam cassados ou alguma coisa assim. Mas eles... o mandato é de quatro anos. A gente teve uma... a gente teve alguns incentivos na eleição deste ano, assim, que é bem importante a gente mencionar, que foi uma melhora salarial considerável aprovada pela Câmara de Vereadores para os conselheiros, né? Então, é um trabalho de risco, é um trabalho que merece ser bem remunerado, né? Então, teve aqui uma discussão aqui em Araucária, uma aprovação. A Câmara discutiu um projeto de lei aí e acabou reajustando o salário dos conselheiros. Então, hoje, eles ganham 6.900 e alguma coisa reais, além de um auxílio alimentação que é de 1.100 reais, que é o mesmo valor do auxílio alimentação dos servidores públicos municipais. Vamos tentar aí... O sinal está caindo? A gente tem um pessoal comentando ali que o sinal está caindo ou vocês só estão com a imagem ruim? Me ajudem, por favor. Então, pessoal, como eu disse, de fato, a reprodução aqui da tela não é das melhores, né? A gente tem um multimídia que a Comissão Eleitoral está usando para reproduzir em uma tela daquelas brancas, daquelas telas mesmo que a gente tem em escola, quando a professora passava ali alguma informação. E a gente está copiando essa tela. Então, não vai ser uma imagem 4K, não. Não vai ser nada assim que dá para ver até os poros do rosto dos candidatos. É uma imagem ruimzinha mesmo. Sim, pessoal, a gente está trabalhando com as informações aqui que estão reproduzidas na tela, sabe? Então, as informações reproduzidas na tela são as dos 10 primeiros colocados. Não tem informações diferentes. Vou tentar até dar uma apuradinha aqui, deixar o marquinho paradinho ali enquanto eu vou ver. Então, pessoal, como eu expliquei no início, o lançamento é manual mesmo. Então, por conta desse lançamento manual, a gente não consegue mais dados acima dos 10 colocados neste momento assim. Isso aqui que a gente está reproduzindo, pessoal, é uma tabela do Excel. É uma tabela do Excel que o pessoal da comissão do leitoral está pegando os boletins de urna e lançando os números ali. Vamos para mais uma parcial que tem algumas alterações interessantes aqui. Vamos lá. Vou recomeçar. Porque tem uma alteração bem interessante aqui. Vanderlei Schaeffer aparece em primeiro com 552 votos. Matheus Machado aparece em segundo com 397 votos. Clayton Lerner aparece em terceiro com 393 votos. Patrícia Soares aparece em quarto com 353 votos. Alison Stigar aparece em quinto com 337 votos. Josinei Tavares aparece em sexto com 319 votos. Mônica Gavlak aparece em sétimo com 314 votos. Célia Kubitsky aparece em oitavo com 304 votos. Sirlene Cruz em nono com 259 votos. E Lúcio Queiroz aparece em décimo com 229 votos. Eu tentei olhar ali pessoal na tela do pessoal da comissão eleitoral, mas a tela deles ali está preparada só para eles fazer a digitação. Então não aparece mesmo o Ney Francesca até me pediu ali para ver se a gente conseguiu uma parcial até o vigésimo pelo menos. Mas não, infelizmente a gente não consegue. Vou ficar devendo isso para vocês aí. Lembrando pessoal que pela primeira vez na história das eleições para o conselho tutelar aqui no município foram utilizadas urnas eletrônicas para o voto. Até a eleição passada vocês devem se lembrar que você vinha ali e era uma cédulazinha que se anotava. A dessa eleição não. A dessa eleição foi por meio de urna eletrônica. Numa parceria aí com a justiça eleitoral. Porém a justiça eleitoral forneceu a urna eletrônica e forneceu o sistema de registro dos votos. Porém ela não forneceu o sistema de apuração dos votos. É por isso que a apuração é manual. O que acontece? Cada urna, cada uma das urnas, assim que terminou a eleição, assim que terminou a votação, os mesários imprimiram o boletim de urna. Aquele boletim de urna que é bem normal nas eleições, que você sabe quantos votos cada candidato fez naquela urna. Daí eles pegaram esses boletins de urna, chegaram aqui, ali numa mesa aqui, e estão digitando a votação de cada um dos candidatos. Então é por isso que esse processo é mais lento, digamos assim. É uma evolução significativa, considerando o que a gente teve até a eleição passada, né? Que era voto cédula por cédula. Mas ainda não é uma apuração 100% eletrônica, digamos assim. O voto foi eletrônico, mas a apuração é ali, na tabelinha do Excel, digitando voto por voto. Mais um, olha aqui, pessoal. Por enquanto, vamos ver aqui, 5.978 votos apurados. 5.961 votos válidos. Tivemos mais um voto em branco, pessoal. Dois votos em branco. E 15 votos no uso. E para piorar a situação, deu uma esfriada boa aqui, pessoal, na Escola Ibrahim. Que não está fácil. Mas vamos lá. Vamos para mais uma apuração, pessoal. 6.000, ultrapassamos aí a casa dos 6.000 votos apurados. Em primeiro lugar, Wanderlei Schaeffer, com 558 votos. Em segundo lugar, Matheus Machado, com 418 votos. Em terceiro lugar, Pastor Clayton Lerner, com 401 votos. Em quarto lugar, Alison Stigar, com 374 votos. Quinto lugar, Patrícia Soares, com 358 votos. Em sexto lugar, Mônica Gavlach, com 324 votos. Em sétimo lugar, Célia Kubiski, com 322 votos. Em oitavo lugar, Josinei Tavares, com 322 votos. Em nono lugar, Sirlene Cruz, com 264 votos. Em décimo lugar, Lúcio Queiroz, com 239 votos. O Cristiano perguntando se falta muito. São 36 urnas, foram apuradas até agora, 24. Então, faltam 12 urnas. 12 urnas ainda para concluir a votação. Ednei, faltam 12 urnas. 12 urnas. 13 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 urnas. 14 urnas. 14 urnas. 15 urnas. 15 urnas. 15 urnas. Lembrando pessoal que vai ter ali a promulgação do resultado das eleições e posteriormente a isso, obviamente, tem todo um trabalho do Ministério Público com relação à fiscalização de eventuais denúncias que foram feitas hoje e de situações que podem, de fato, influenciar no resultado da eleição, caso seja identificado que algum dos candidatos utilizou de meio ilícito para captação de votos. O que seria esse meio ilícito? Oferecimento de vantagem, transporte de eleitores e esse tipo de coisa. Obrigado. Se eventualmente você está se perguntando em casa, mas o que faz um conselheiro tutelar? O conselheiro tutelar, pessoal, essencialmente ele é o guardião do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então ele trabalha, é um trabalho, obviamente, muito importante, é um trabalho que faz com que as nossas crianças e adolescentes tenham aí seus direitos resguardados. Às vezes as pessoas têm uma imagem negativa do conselheiro tutelar, como se o conselheiro tutelar fosse uma pessoa que não deixasse os pais baterem na criança, sempre tem aquela, em seus filhos, tem aquela, tem esse exemplo aí que é um péssimo exemplo do que é o trabalho do conselheiro tutelar. O trabalho do conselheiro tutelar é um trabalho indispensável para a garantia, por resguardo dos direitos da criança e do adolescente. Então diariamente eles convivem com os mais variados tipos de violação de direitos, coisas que eventualmente a nossa mente é incapaz de alcançar, de imaginar o tipo de violência, o tipo de violação de direitos que algumas crianças e adolescentes sofrem em nossa cidade. Muitos dessas violações de direitos aí perpetrados por próprios familiares, pais, mães, avós, irmãos, e essas coisas todas. Então eles acabam sendo guardiões desses direitos. Então acabam, é um trabalho muito nobre, obviamente, é um trabalho, mas é um trabalho muito sério e é um trabalho bem, assim, que convive, a pessoa, o conselheiro tutelar tem que ter uma estrutura emocional muito forte para conseguir lidar com as situações que ele vê em seu dia a dia. São ali vários os relatos de crianças que eventualmente foram abusadas, crianças que foram violentadas, crianças que foram agredidas, crianças que não conseguem ter resguardado seus direitos com relação à escola, com relação à saúde, os mais variados tipos de problemas que você pode imaginar com relação a crianças. Um dos primeiros profissionais, um dos primeiros guardiões que eles encontram, para tentar recuperar esse prejuízo que eles estão sofrendo, é o conselheiro tutelar. É ele que faz esse primeiro atendimento. Vamos lá para mais uma prévia, pessoal. 26 urnas apuradas, faltam 10 urnas. Temos aqui, em primeiro lugar, Wanderlei Schaeffer com 571 votos. Em segundo lugar, Matheus Machado com 455 votos. Em terceiro lugar, Pastor Clayton Lerner com 418 votos. Em quarto lugar, Alison Schieger com 412 votos. Patrícia Soares com 381 votos é a quinta. Mônica Gapila com 372 votos é a sexta. Célia Kubiski com 350 é a sétima. Josineita Tavares com 329 é o oitavo. Sirlene Cruz com 292 é a nona. Franciele Minegat com 265 é a décima. Desses conselheiros, desses que estão sendo eleitos nesse momento, Wanderlei Schaeffer já é conselheiro, então é reeleição. Matheus Machado não é conselheiro. Clayton Lerner não é conselheiro. Alison Schieger é conselheiro. Mônica Gavlak é conselheira. Patrícia Soares é conselheira. Célia Kubiski não é conselheira. Josineita Tavares é conselheiro. Sirlene Cruz é conselheira. E Franciele Menegat. Franciele Menegat não é conselheira. Ela renunciou ao cargo, acho que faz uns 4, 5 meses, mas permaneceu aí como candidata. Então, em tese, não seria reeleição. Por enquanto, o que a gente tem de conselheiro novo? Matheus Machado 1, Clayton 2, Célia 3. São 3, e a Franciele 4, digamos assim. Entramos aí, pessoal. Faltando 10 urnas. Agora 9 urnas. 75% dos votos apurados. Estamos aí na torcida para que a nossa bateria seja o suficiente. Tchau, tchau, tchau. Ao longo de todo o dia de hoje, os dois locais de votação estavam bem movimentados. A gente teve a oportunidade de visitar tanto lá o Chimance quanto aqui o Ibrahim. Bastante número de pessoas indo votar. A gente acompanhou e viu ali pelo menos dois registros de situações que estavam sendo apuradas pela Comissão Eleitoral e pelo Ministério Público com relação ao transporte de eleitor. Posteriormente a isso tem uma série de denúncias que podem ainda serem feitas, que eventualmente o Ministério Público vai apurar se envolverem candidatos eleitos. Esses candidatos eleitos eventualmente podem sim perder o resultado da eleição impugnado, modificado. Então a gente vai ter que aguardar até o final, até as próximas semanas ainda para ver o que de fato vai, se alguma dessas situações aí de denúncias e apreensões feitas hoje aí vão resultar em algum tipo de cassação de candidatura, impugnação do resultado da eleição. Obrigado. 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 Agradeço a todos que estão acompanhando essa Live Popular Faz desde as primeiras horas aí do início da apuração, por volta das 18 horas, são 19 e 10, pessoal. E a temperatura caiu absurdamente aqui no Ibrahim. Destaque, pessoal, desses dados aqui para o Wanderlei Schaefer. O Wanderlei Schaefer, embora a votação não esteja finalizada, com certeza já podemos cravar que ele está eleito. E desde o início da apuração, Wanderlei Schaefer permanece em primeiro. Wanderlei Schaefer, que é conselheiro já, acredita a reeleição, Wanderlei Schaefer da região aqui do Capela Velha. Reta final, pessoal, da apuração do resultado das eleições para o Conselho Tutelar. 28 urnas apuradas, que correspondem a 77,78% dos votos. São 7.046 votantes. Votos válidos são 7.033. Votos em branco são 2. Votos nulos são 15. Wanderlei Schaefer lidera a corrida com 590 votos. Matheus Machado em segundo com 489 votos. Alisson Schiger em terceiro com 458 votos. Pastor Clayton Lerner com 431 votos. É o quarto. Mônica Black é a quinta com 421. Patrícia Soares a sexta com 393. Célia Kubitsky a sétima com 377. Josinei Tavares é o oitavo com 341. Sirlene Cruz é a nona com 320. E Franciele Minnegati é a décima com 292 votos. São 28 urnas apuradas até o momento. As 18 urnas aqui da Escola Ibrahim. E agora a gente está computando as 18 urnas lá do Colégio Estadual Professor Júlio Schimansky. A gente está computando as 18 urnas. Aproveito aqui pessoal, enquanto não acontece uma nova atualização Para convidá-los a seguirem as páginas do Popular No Facebook, no Instagram, no TikTok, no Youtube Convido todos a acessarem no site popularpr.com.br Onde diariamente a gente traz informação de qualidade para a gente de verdade E aproveito também pessoal, para quem está acompanhando essa live Aproveito para pedir que compartilhem, compartilhem no grupo da família Compartilhem aí no grupo dos amigos da empresa, no grupo do futebol Aproveito também pessoal, para informar para vocês que o Popular está com uma promoção bem bacana Com relação à assinatura de seu Jornal Físico Popular, 25 anos circulando em Araucária A gente está com uma promoção bem legal Que a assinatura anual do Jornal de R$ 130,00 está saindo nesta semana por R$ 99,90 Então você pode entrar em contato pelo 3614-2500 e fazer a sua assinatura do Jornal Popular Pode pagar no Pix, pode pagar em duas vezes, pode pagar no boleto, pode pagar no cartão de crédito Pode pagar do jeito que você quiser E aqui também pessoal, no nosso Whats, aqui como a gente, na nossa live Tem ali o link e o número do nosso WhatsApp de plantão Que é o 3614-2500 3614-2500 Esse é o telefone fixo, mas é um WhatsApp também Então você pode salvar esse número para nos sugerir matérias Para nos informar sobre situação de crime que esteja acontecendo em Araucária Sobre acidentes, sobre bichinhos perdidos, sobre pets perdidos, sobre pets achados Sobre ações entre amigos para ajudar alguém Todo ou qualquer tipo de informação que pode fazer a diferença na sua vida Ou na diferença na vida de uma outra pessoa A equipe do Popular está lá preparada para analisar a sua sugestão de pauta e fazer uma matéria E principalmente pessoal, com relação a situações que acontecem no nosso trânsito Como acidentes, atropelamentos, batidas Sempre que você vê alguma situação assim Você pode mandar para a gente Que a gente tenta organizar e mandar uma equipe lá para acompanhar Até para fazer a informação para outras pessoas Para evitar aquele perímetro Para fazer a informação O registro dessas situações policiais que acontecem em nossa cidade também Vamos lá pessoal, para mais uma prévia Temos, olha só que interessante Wanderlei Schaefer ultrapassa a casa dos 600 votos Wanderlei Schaefer é o primeiro colocado com 613 votos Em segundo lugar está Matheus Machado com 520 votos Alisson Steger com 470 é o terceiro Pastor Clayton Glarner é o quarto com 443 votos Mônica Gablack é a quinta com 431 votos Célia Kubitsky é a sexta com 400 votos Patrícia Soares é a sétima com 395 votos Josinei Tavares é o oitavo com 356 votos Cirlene Cruz é a nona com 345 votos Franciele Minegat é a décima com 301 votos Por enquanto pessoal, 30 urnas apuradas Faltam exatamente 6 urnas para a gente concluir essa votação São 7.432 votos válidos Votos totalizados 7.448 Destes 7.426 são votos válidos Votos em branco são 3 Apareceu mais um 3 votos 3 pessoas que foram Saíram de suas casas E foram Até Os dois colégios eleitorais aqui Para votar em branco E 19 votos nulos E 19 votos nulos Agradeço a todos que estão acompanhando essa live com a gente Direto aqui da Escola Municipal Ibrahim Mansur Onde desde as 18 horas o Popular faz essa live aqui para vocês Para ir atualizando a todos sobre o resultado da eleição Para escolha dos conselheiros tutelares de Araucária São 10 vagas em disputa pessoal 34 candidatos Que ao longo dos últimos dois meses Estão aí na correria pedindo o voto do eleitor araucariense Vamos para mais uma atualização Vanderlei Schaeffer tem 626 votos Matheus Machado 527 Alison Schiger 496 Mônica Gavillac 469 Pastor Clayton Lerner 457 Estes são os cinco primeiros Patrícia Soares tem 407 votos Célia Kubiski tem 400 votos Jorginay Tavares tem 356 votos Inversão aqui agora Céline Cruz 358 votos Josinei Tavares 356 votos Francieli Minnegati 317 votos Isabela São Faltam 6 urnas O que é 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 o que Os eleitos, pessoal, tomam posse no início do próximo ano e ficam no cargo por quatro anos. Agora faltam cinco urnas, pessoal. Cinco urnas. Reta final da apuração, 86,11% dos votos apurados. Comenta aí, pessoal. Coloque aí nos comentários se o candidato que você escolheu está dentro ou está fora. Obrigado. Obrigado. E na eleição para o Conselho Tutelar, o voto é facultativo. Obrigado. 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 Destaque, pessoal, como a gente faz questão de mencionar, que é o Wanderlei Schaefer, que desde o início lidera aqui essa apuração. Todos os outros, todos os outros nove ali já teve alteração, ora estavam para mais, ora estavam para menos, mas o Wanderlei Schaefer, desde o início, ele não deixou de ser o primeiro colocado. Foi o primeiro colocado desde o início da apuração. O Wanderlei Schaefer, né? Agora, a gente tem que mencionar também, conselheiro aí já, candidato à reeleição, e que ao longo deste último período também passou um período de muita aprovação, né? Ficou durante meses, no período da pandemia, ficou internado, ficou entubado, posteriormente ficou mesmo processo de recuperação. Então, sem dúvida, um sobrevivente, um vitorioso, né? E que nessa eleição, nesse resultado que a gente vê hoje, mostra que não diminuiu o ritmo. Desde o início da corrida, desde o início aqui da apuração, ele permanece em primeiro lugar. Trinta e duas urnas apuradas, pessoal. Faltam quatro urnas, quatro urnas para a gente conhecer, em definitivo, os dez conselheiros eleitos. Wanderlei Schaefer, neste momento, lidera a disputa com 631 votos. Matheus Machado é o segundo, com 595 votos. Alison Steger é o terceiro, com 522 votos. Mônica Black é a quarta, com 488 votos. Pastor Clayton Lerner é o quinto, com 467 votos. Célia Kubiski é a sexta, com 452 votos. Patrícia Soares é a sétima, com 422 votos. Josinei Tavares é a oitava, com 387 votos. Sirlene Cruz é a nona, com 377 votos. Francele Menegate é a décima, com 337 votos. São dez vagas em disputa, pessoal. Cinco para o Conselho Tutelar Leste e cinco para o Conselho Tutelar Oeste. Os cinco primeiros colocados têm preferência na escolha a qual Conselho desejam ficar vinculados. Por exemplo, a gente tem aqui o Wanderlei Schaefer, que está em primeiro. Hoje ele atua no Conselho Tutelar Oeste. A tendência é que ele queira permanecer lá. Alisson Schiger está no Conselho Tutelar Oeste. A tendência é que ele queira permanecer lá. Mônica Vlach está no Conselho Tutelar Oeste. E a tendência é que ela queira permanecer lá. Então essas três, eles teriam prioridades em escolher. O Matheus Machado não é conselheiro, vai poder escolher entre ficar em Oeste ou Oeste. E a mesma coisa com a Célia Cubinsen, que agora assume a quinta posição. Vamos para mais uma... 33 urnas, pessoal. Faltam três urnas. Faltam três urnas. E pelo andar da carruagem, a gente vai ter... Menos votos do que na eleição passada. Na eleição passada a gente teve 10 mil, 10.600, 10.900 votos mais ou menos. Essa eleição, considerando que a gente está aí com 91%, está com 8 mil, deve chegar nos 9 mil votos. 34 candidatos disputam 10 vagas para conselheiro tutelar aqui no município de Araucária. Eleição que acontece simultaneamente em todo o país. Mais de 5 mil cidades foram às urnas hoje para escolher algo em torno de 30 mil conselheiros tutelares. Lembrando, pessoal, que até algum tempo atrás não havia essa unificação do dia em que acontece a eleição para o conselho tutelar. E poucas pessoas sabem, mas o projeto de lei que unificou a data da eleição do conselho tutelar em todo o país é da ex-deputada federal Rosane Ferreira, aqui de Araucária. Ela, quando foi deputada federal, é uma das autoras desse projeto de lei que acabou sendo aprovado e que unificou a data da eleição para o conselho tutelar para o primeiro domingo de outubro, assim como é nas eleições gerais, na véspera, no ano ímpar, na véspera da eleição municipal. Temos que destacar, pessoal, também aqui o empenho, a dedicação dos funcionários ali, a maioria da Secretaria Municipal de Assistência Social, que estão vinculados ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, trabalharam incansavelmente para fazer com que esse pleito fosse realizado dentro da normalidade necessária. Destaque também para a Secretaria Municipal de Educação, que forneceu, cedeu vários funcionários para esse processo. Destaque também para a Secretaria Municipal de Segurança Pública, que mais uma vez deu show com a Guarda Municipal hoje, garantindo com que os eleitores pudessem ir às urnas, garantindo a segurança, assim como os agentes de trânsito que fizeram todo o isolamento do perímetro dos dois locais de votação. Saco também para o Ministério Público de Araucária, que desde as primeiras horas está aí acompanhando para garantir a licitude do processo, da mesma forma, a Delegacia de Polícia Civil, que também está dando suporte aqui para essa eleição, assim como a Polícia Militar. 34 urnas, pessoal, 34 urnas, faltam duas urnas. 94,44% dos votos apurados, das urnas apuradas. 8.363 votos até o momento. 8.343 votos válidos. 3 votos em branco. E 22 votos nulos. Vamos lá para mais uma prévia. Wanderlei Schaefer lidera. Olha só, mudança significativa. Vamos lá, bem na hora que eu ia falar. Matheus Machado acaba de ultrapassar Wanderlei Schaefer na primeira colocação. Wanderlei Schaefer tem 6... Matheus Machado agora tem 680 votos. Wanderlei Schaefer, 657 votos. Alison Schieger, 543 votos. Mônica Gavlach, 492 votos. Pastor Clayton Lerner, 486 votos. Célia Kubiski, 481 votos. Patrícia Soares, 432 votos. Josinei Tavares, exatos, 400 votos. Sirlene Cruz é a nona com 387 votos. E Franciele Minegat é a décima com 362 votos. Então temos aí, pessoal, o Matheus Machado acabou de assumir a primeira posição. reta final, pessoal, reta final da apuração dos votos desta eleição para conselheiro tutelar aqui no município de Araucária. Aqui, pessoal, a gente pode meio que cravar aqui que os cinco primeiros, quem tem mais de 450 votos está eleito. Quem tem mais de 450 votos, dificilmente a gente vai ver essas pessoas não ganharem. Vamos lá para mais uma apuração, mais uma prévia. Olha lá, vamos para a penúltima, penúltimo boletim de urna, pessoal. É o penúltimo boletim de urna e eles estão começando a digitar agora. Matheus Machado, 680 votos é o primeiro. Wanderlei Schaeffer é o segundo com 658. Alisson Schiger, 551 votos é o terceiro. Mônica Vlack é a quarta com 504 votos. Célia Kubicki é a quinta com 489 votos. Pastor Clayton Lerner é o sexto com 486 votos. Patrícia Soares é a sétima com 432 votos. Josinei Tavares é a oitava com 413 votos. Sirlene Cruz é a nona com 400 votos. Franciele Mendegat é a décima com 362 votos. 35 urnas, pessoal. Fechou. Agora eles vão começar a contar a última, os votos da última urna. Última urna, pessoal. Última urna e olha só. Matheus Machado, 701 votos. Matheus Machado, 701 votos. Vanderlei Schaeffer, 658 votos. Alisson Schiger, 551 votos. Mônica Capilar, 504 votos. Pastor Clayton Lerner, 494 votos. Célia Kubicki, 489 votos. Patrícia Soares, 441 votos. Josinei Tavares, 413 votos. Sirlene Cruz, 400 votos. Franciele Mendegat, 380 votos. Presidente. Senhor, 1,5 mil nee hay. Matheus Machado, 751 votos. Continue. Para a gente só podcast de Célia Mendegat. São�� Els calles. 2,5 mil quatrocentes. 1,5 mil novecentes. 2,5 mil novecentes. 3,5 mil novecentes. Temos que melhorar a última, a última hora. A última, 2,5 mil novecentes. 6,5 mil novecentes. 4,5 mil novecentes. 11,6 mil novecentes. 7,6 mil novecentes. 7,7 mil novecentes. 5 mil novecentes. Temos o primeiro colocado já confirmado, o primeiro colocado dessas eleições para o Conselho Tutelar é Matheus Machado. O segundo colocado já confirmado é Vanderlei Schaeffer. Últimos votos sendo digitados, pessoal. Últimos votos sendo digitados aqui, pessoal. Já temos cravado aqui. E aí, Matheus Machado é o primeiro colocado. Hoje a gente está assim, então, pessoal. Vamos trazer para vocês aqui, então, como é que está agora. É a última urna sendo digitada. Matheus Machado, 701 votos. Vanderlei Schaeffer, 670 votos. Alisson Schiger, 570 votos. Manda Gavala, 590 votos. Pastor Cleiton Lerner, 507 votos. Célia Cubici, 502 votos. Patrícia Soares, 441 votos. Josinei Tavares, 418 votos. Silene Cruz é a nona, com 413 votos. Francele Menegate é a décima, com 380 votos. A gente vai tentar fazer, pessoal, trazer para vocês aqui o voto de todos os candidatos. Não sei se a gente vai conseguir trazer já, mas se a gente não trazer já, a gente vai trazer daqui a pouco para vocês, lá no site do Jornal Popular, a relação com a votação de todos eles. A gente agradece, ao mesmo tempo, pede desculpa por não conseguir fazer uma transmissão mais profissional, como é prática nas transmissões de apuração de O Popular. Aqui a gente teve que dar uma improvisada, mas o importante é que a gente está trazendo aqui a informação no momento em que ela acontece para vocês. Informação de qualidade para a gente, de verdade, né, pessoal? E se você tem sua amiga aí, seu amigo, candidato que foi eleito, marca ele aí, pessoal, marca ele nos comentários aí. Marca ele nos comentários, parabeniza ele nos comentários aí. Último boletim diurno na cena digitado, pessoal. Último boletim diurno. Confirmado, Vanderlei, segundo colocado com 680 votos. Marteus Machado, o que obteve mais votos nessa eleição. Vanderlei Schaeffer, o segundo, com 680. Alisson Steger, o terceiro, com 589. Mônica Vlach, a quarta, com 535. Pastor Clayton Lerner, o quinto, com 507 votos. Célia Kubitsky, a sexta, com 502 votos. Patrícia Soares, a sétima, com 456 votos. Silene Cruz, a oitava, com 420 votos. Josinei Tavares, o nono. Pronto, pessoal, finalizou a votação. Vamos lá, finalizado. Matheus Machado, 710 votos. Vanderlei Schaeffer, 680 votos. Alisson Steger, 589 votos. Mônica Vlach, 535 votos. Célia Kubitsky, a quinta, com 519 votos. Pastor Clayton, 507 votos, é o sexto. Patrícia Soares, é a sétima, com 456 votos. Silene Cruz, a sexta, com a oitava, com 420. Jonês Tavares, o nono, com 418. Franciele, com 405. Vamos pedir aqui, pedir até para o pessoal mostrar. Vamos mostrar o voto de todos eles, pessoal. Então temos ali o voto, nessa tabelinha do lado. Vamos pedir para ver se eles conseguem trazer. Aí. Então vamos lá. Matheus Machado é o primeiro. Vamos pedir para o pessoal trazer. Matheus Machado é o primeiro por 710. Vanderlei, 680. Alisson, 589. Adriana, 535. Célia, 519. Clayton, 507. Elisanda, 456. Silene, 420. Josinei, 418. Franciele, 425. Josiane de Campos, 328. Aqui são os não eleitos. Lúcio Correia, 328. Rosimedes, 289. Cláudio, Robert Ligembaroski, 280. Marcos Aurelio Schenpeck, 225. Sirlene Maria Desmaioto, 263. Osias, 262. Muriane Gonçalves Amaral, 236. Juelinho Pote, 153. Elisângela, 152. Larissa Wagner do Nascimento, 151. Valdeci Bebrito, 144. Maria Eduarda da Borda, 130. Maria Eduarda da Borda, 130. Vamos ver. Aê! Maria Eduarda da Borda, 130. Natália Adesena da Silva, 129. Isaías Rocha, 116. Valdirene Nuneshoff, 110. Regina Kloski, 92. Hélida Karine, 91. Adriele Cristina da Silva, 87. Nisleine Bueno Rossini, 85. Gisele Faria, 66. Érica Cardoso Troiano, 40. Ariane Lisboa de Lima, 20. Priscila Fogaça Faria, 6 votos. Pessoal, a gente está com a nossa... Agradeço a todos que acompanharam a gente aqui. Agradeço a todos que acompanharam a gente aqui. A gente está com a nossa... O site do jornal... O que é... Procurador, porém é muito sanitário. Obrigado. 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 Obrigado.